Fala moçada, cabeças pensantes, professor Cláudio Drummond mais uma vez com vocês para desvendar as questões do Enem relativas a linguagens, códigos e suas tecnologias. Vamos à primeira questão. São Paulo vai se recenciar. O governo quer saber quantas pessoas governam. A indicação atingirá a fauna e a flora domesticadas, pois mulheres e algodoeires serão reduzidos a números e invertidos em estatísticas. O homem do censo entrará pelos bangalões, pelas pensões, pelas casas de barro e de cimento armado, pelo sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço, pelo hotel, perguntando. Quantos são aqui? Pergunta triste de resto. Um homem dirá, aqui havia mulheres e criancinhas, agora, felizmente, só há pulgas e ratos. E outro, amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota dos seus nomes, se quiser. Querendo levar todos, é a favor. E outro, dois cidadãos. Somos dois. Texto de Rubem Braga, para gostar de ler, de 1998. O fragmento acima, em que há referência a um fato sócio-histórico, ou seja, o recenseamento, o recenseamento, já está lhe citado, apresenta características marcantes do gênero crônica. Crônica é o gênero em que se retrata fatos do dia a dia, fatos do cotidiano, coisas realmente que acontecem na nossa vida, como um recenseamento. Então, apresenta a característica marcante do gênero, que é expressar o termo de forma abstrata, evocando imagens e buscando apresentar a ideia de uma coisa por meio de outra. Manter-se fiel aos acontecimentos, retratando os personagens em um só tempo, em um só espaço. Contar história centrada na solução de um enigma, construindo os personagens psicologicamente, revelando-os pouco a pouco. Ou evocar de maneira satírica a vida na cidade, visando transmitir ensinamentos práticos do cotidiano para manter as pessoas informadas. Valer-se de tema do cotidiano como ponto de partida para a construção de texto que recebe tratamento estético. A gente vê como característica valer-se de tema cotidiano, já havia falado que a crônica traz isso, ela pega o dia a dia, as coisas rotineiras, como ponto de partida para a construção de um texto que recebe tratamento estético. Por que sofreu tratamento estético? Porque tornou-se literatura. É um texto, uma crônica literária. Então, ele mexeu esteticamente nela para se tornar literatura. Mas, ele pega como tema o quê? Algo do cotidiano. Por isso, a gente classifica como uma crônica. A música pode ser definida como uma combinação de sons ao longo do tempo. Cada produto final, oriundo da infinidade de combinações possíveis, será diferente, dependendo da escolha das notas, de suas durações, dos instrumentos utilizados, do estilo de música, da nacionalidade do compositor e do período em que as obras foram compostas. Essa questão requer um pouquinho de conhecimento cultural. O Enem vai testar isso de vocês. Então, não é só a língua portuguesa no seu sentido mais básico, a capacidade de interpretação e de entendimento do mundo que te cerca. Então, a gente tem quatro imagens aqui. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Não vou dizer o que cada imagem representa, porque senão, estarei me antecipando a resposta. A gente depois retorna e fala sobre cada imagem. Vamos lá. Das figuras que apresentam grupos musicais em ação, pode-se concluir que os grupos mostrados nas figuras, diz assim, o primeiro executa um gênero característico da música brasileira, conhecido como chorinho. Vamos lá. Esse aqui é o primeiro. Será que caracteriza isso mesmo? O segundo executa um gênero característico da música clássica, cujo compositor mais conhecido é Tom Jobim. Bem, estão realmente executando ali uma peça erudita, são instrumentos clássicos, eruditos, então, realmente, é uma peça erudita, mas agora, não sei se Tom Jobim é o mais conhecido compositor, não. Três, C, né? Três executam o gênero característico da música europeia, que tem como representante Beethoven e Mozart. Bem, aqui estão praticamente tocando jazz, não música clássica. Quatro executam um tipo de música caracterizada pelos instrumentos acústicos, cuja a intensidade e nível de ruído permanece na faixa dos 30 aos 40 decibéis. Bem, instrumentos acústicos aqui é que é nitidamente uma banda de rock. Aparentemente o Led Zeppelin, com certeza. 1 e 4 apresentam um produto final bastante semelhante, uma vez que a possibilidade de combinações sonoras ao longo do tempo são limitadas. A resposta está clara, que é 1, né? O chorinho. O chorinho combinando com o heavy metal, ou metal, rock and roll, fica meio complicado. E combinações ao longo, combinações sonoras que são limitadas, né? Então, aqui você tem a galera aqui fazendo o chorinho. É a principal característica, é a relativa à letra A, que é a 1, a imagem 1, relativa ao chorinho. Um texto, né, que tem um diálogo entre o gerente e um cliente. Primeiro gerente. Boa tarde, e o que eu posso ajudá-lo? O cliente. Estou interessado em financiamento para a compra de veículo. O gerente. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é o nosso cliente? O cliente. Sou o Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Gerente. Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. O texto de educação em língua materna, do Bartoni. Muito bem. Qual é a questão? Na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente, devido à adequação de sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade. A iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco, ao fato de ambos terem nascido em Uberlândia, Minas Gerais, a intimidade forçada pelo cliente ao fornecer seu nome completo, ou ao seu interesse profissional em financiar o veículo de julho. Não é difícil perceber que a adequação da sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade. A partir do momento que ele se identifica como amigo, então, você vê que a informalidade é presente no texto, porque mostra uma intimidade entre ambos. No programa do Balé Parade, parei de, não sei se isso é inglês, então vou falar Parade, no programa do Balé Parade, apresentado em 18 de maio de 1917, foi empregada publicamente, pela primeira vez, a palavra Surrealisme. Pablo Picasso desejou o cenário e a indumentária, cujo efeito foi tão surpreendente, que sobrepôs a coreografia. A música era de Eric Satie, era uma mistura de jazz, música popular, e sonhos reais, tais como tiros de pistola, combinados com as imagens do balé de Charlie Chaplin, Cowboys e Vilões, Mágicas Dinesa e Ragtime. Os tempos não eram propícios para receber a nova mensagem cênica, demasiado provocativo, devido ao repicar da máquina de escrever, aos zumbidos de Sirene e Dínamo, e aos rumores de aeroplano previstos por Cocteau para a partitura de Satie. Já a ação coreográfica confirma a tendência marcadamente teatral da gestualidade cênica, dada pela tendência marcadamente teatral da gestualidade cênica, dada, perdão, pela justaposição, colagem de ações isoladas, seguindo um estímulo musical. Perdoe pela repetição. Bem, o surrealismo e a dança desses autores aqui, o surrealismo adaptado. Muito bem. As manifestações corporais na história das artes, da cena, muitas vezes demonstram as condições cotidianas de um determinado grupo social, como se pode observar na descrição acima do balé-parade, o qual reflete a falta de diversidade cultural na sua proposta estética, a alienação dos artistas em relação às tensões da Segunda Guerra Mundial, uma disputa cênica entre as linguagens das artes visuais, do figurino e da música, as inovações tecnológicas das partes cênicas, musicais, coreográficas e do figurino, ou uma narrativa com encadeamentos claramente lógicos e lineares. A gente viu no texto que fala num determinado trecho que aquilo não foi muito recebido naquele momento, que não era o momento certo para aquelas inovações. Então, por conta disso, a gente já tem a resposta às inovações tecnológicas nas partes cênicas, do teatro, musicais, coreográficas, que é a dança, e do figurino, que é a vestimenta. Ou seja, trouxeram a questão do surrealismo, a questão dessas novas tendências, trouxe meio que um espanto para as pessoas da época. Então, foram inovações tecnológicas. Muito bem. Influenza A, gripe suína. Isso aqui é um cartaz, né? Se você esteve ou manteve contato com pessoas da área de risco e apresenta os seguintes sintomas, quais são os sintomas? Febre alta, arrepentino superior a 38 graus, tosse, dor de cabeça, dores musculares nas articulações, dificuldade respiratória. Entre em contato imediatamente com o disc epidemiologia, 0800-283-2255. Evite a contaminação. Quando tossir ou espirrar, cubra sua boca e nariz com lenço descartável. Caso não tenha, utilize o antebraço. Se utilizar as mãos, lave-as rapidamente com água e sabão. O uso de máscara é indicado para prevenir contaminações. Vamos lá. Os principais recursos utilizados para envolvimento e adesão do leitor à campanha institucional incluem o emprego de enumeração de itens e apresentação de títulos expressivos, o uso de orações subordinadas, condicionais e temporais, o emprego de pronomes como você e sua e o uso do imperativo, a construção de figuras metafóricas e o uso de repetição, o fornecimento de número de telefone gratuito para contato. Então, o que vocês acham dessas opções a que promovem, a que incluem os principais recursos para o quê? Envolver aquele que está lendo nessa campanha. Claro que o emprego do pronome você, o pronome sua e o uso do imperativo. O imperativo, ele marca uma ordem, um chamamento. Faça, escreva, leia, compre, ligue, participe. Então, o imperativo, ele te dá essa ordem, esse chamamento e os pronomes você e sua direcionam a você, direcionam a sua pessoa, a sua postura, sendo assim, te envolvendo, trazendo o envolvimento para a campanha. O texto, o mesmo texto, tem o objetivo de solucionar um problema social. Descrevendo a situação do país em relação à gripe suína, alertando a população para o risco de morte pela influência A, informando a população sobre a iminência de uma pandemia de influência A, orientando a população sobre os sintomas da gripe suína e procedimentos para evitar a contaminação ou convocando toda a população para se submeter a exames de detecção da gripe suína. também não é difícil perceber que orientando a população, vem dando várias orientações sobre os sintomas da gripe suína e procedimentos para evitar a contaminação. Olha aqui, como ela vem, quais são os sintomas, vem dizendo, demonstrando os sintomas e aqui, olha, mostrando aqui, olha, como evitar a contaminação. muito bem. Bem, um texto do Lobão, Lobão, um cantor, não sei se vocês conhecem, fez muito sucesso na década de 80, de rock'n'roll, vamos lá, bastante polêmico. Para o Mano Caetano, o que fazer do ouro de tolo quando um doce bardo brada a toda brida? Em velas, pandas, suas esquisitas rimas? Geografia de verdades, Guanabaras, postiças, saudades, banguelas, tropicais, preguiças? A boca cheia de dentes, de um implacável sorriso, morre a cada instante que devora a voz do morto e com isso ressuscita a vampira sem o menor aviso. Eu sou o Lobo Bolo, Lobo Bolo? Tipo para rimar com ouro de tolo. Ó Narciso, peixe ornamental, tizimi, tizimi outra vez, ou em banto baiano, ou em português de Portugal, de Natal. Vamos à pergunta do texto. Na letra da canção apresentada, o compositor Lobão explora vários recursos da língua portuguesa, a fim de conseguir efeitos estéticos ou de sentido. Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro do idioma e o uso de termos coloquiais na seguinte passagem. quando um doce bardo brada a toda brida, em velas pandas suas esquisitas rimas, que devora a voz do morto, Lobo Bobo, tipo para rimar com ouro de tolo, ou tizimi, tizimi outra vez. Retomando a pergunta, na letra da canção apresentada, o Lobão explora vários recursos da língua portuguesa a fim de conseguir efeitos estéticos e sentido. Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro do idioma e o uso do termo coloquiais, uso dos termos do dia a dia, que não são usados numa língua formal, só no informal. Lobo Bobo, tipo para, tipo para, tipo para não existe na língua formal, num texto formal. Então, ali mostra o coloquialismo, tipo para, a gente fala tipo assim, para, então é bem marca do coloquialismo essa expressão. Saúde, no modelo atual de qualidade de vida, é o resultado das condições de alimentação, habitação, educação, renda, trabalho, transporte, lazer, serviços médicos e acesso à atividade física regular. Quanto ao acesso à sua atividade física, um dos elementos essenciais é a aptidão física, entendida como a capacidade de a pessoa utilizar seu corpo, músculos, esqueleto, coração, enfim, todas as partes, de forma eficiente em suas atividades cotidianas. Logo, quando se avalia a saúde de uma pessoa, a aptidão física deve ser levada em conta. A partir desse contexto, considera-se que uma pessoa tem boa aptidão física quando apresenta uma postura irregular, pode se exercitar por períodos curtos de tempo, pode desenvolver as atividades físicas do dia a dia independentemente de sua idade, pode executar suas atividades do dia a dia com vigor, atenção, e uma fadiga de moderada à intensa, pode exercer atividades físicas no final do dia, mas suas reservas de energia são insuficientes para atividades intelectuais. Bem, vamos à resposta, pode desenvolver as atividades físicas do dia a dia independentemente de sua idade. O texto denota isso, né? Ou seja, uma pessoa que tem uma boa aptidão física, como está dizendo aqui, como você alcança a aptidão, mas quem tem uma boa aptidão física pode desenvolver essas atividades físicas do dia a dia independentemente da sua idade, independente da idade, a partir do momento que tenha educação, habitação, renda, condições de alimentação, lazer, né? Quando tem acesso à atividade física, então, tudo isso traz para a letra C. Pode desenvolver a atividade física no dia a dia independentemente de sua idade. Moçada, nos veremos em breve, até uma próxima aula. Saudações.